Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com... Começa o jogo. Começa o jogo. Esta torcida merece um bom espetáculo. Eu vejo jogadores em campo e percebo que ninguém vai perder por falta de empenho, não é, PVC? De jeito nenhum, Prieto. São dois times que jogam com garra. Não vai ter bola perdida hoje. Falta marcada por ali. Sem cartão. Espalma o goleiro. Grande defesa. Ganharam um escanteio. Podem mandar a bola para a área. Vai arriscar dali. Eles tocam bem a bola e esperam o momento de dar o bote. Uma falta duríssima. Ele tenta abrir espaços pela lateral. Uma falta duríssima. Ele acha um companheiro livre. Boa bola. Bola com o zagueiro. Partida para o gol. Muito longe. Que chute horroroso. Abriu bem na lateral. Agora é gol. Chute para o gol. Pegou mal. Muito mal. Jogou longe do gol. Um pouco mais de sorte na finalização e seria um golaço. Falta marcada por ali. Sem cartão. Ele conduz a bola pela lateral e se manda para o ataque. Conduz bem a bola por ali. Jogo equilibrado. Não fazem muita coisa agora. Boa movimentação ali na frente para receber o passe. Boa troca de passes. É sempre bom ter a bola. Jogo em ritmo alucinante. Jogo em ritmo alucinante. Belo passe. Tocou bem por ali. É o final do primeiro tempo. Só faltam mais 45 minutos de jogo agora. Eles voltam para o vestiário com o placar em 0 a 0. Não é por falta de luta que o... Já está valendo. Começa o segundo tempo. Lindo passe. Ele recebe a bola livre de marcação. Cruza logo, meu filho. Falta marcada por ali. Sem cartão. Pode ser uma boa chance. Será que eles aproveitam? Abriu bem na lateral. Ele está impossível hoje. Olha o contra-ataque saindo. Cruza logo, meu filho. Vai tentando furar a defesa. A defesa chegou antes para ficar com ela. Jogo em ritmo alucinante. A bola vai de pé em pé. Tocou bem por ali. Muito longe. Que chute horroroso. Olé! Que linda finta. Se deixar, eles vão tocando até o gol. Belo passe. Insiste na jogada individual. Não solta a bola. Segue o jogo. O outro time está coado. Eles precisam aproveitar o bom momento. Uma falta duríssima. Falta marcada. Não tenho o que reclamar. Vai arriscar dali. Ele precisa melhorar a mira se quiser marcar. Assim fica difícil. Belo passe. Bem, o chute foi para fora. Mas ele levou muito perigo para a defesa. Não dá para errar um passe assim, né? Errou o passe. Levou uma bronca do técnico. Não fazem muita coisa agora. Tocou bem por ali. Jogo em ritmo alucinante. Olha que belo cruzamento. Essa defesa é um muro, Prieto. Não está fácil passar por ela, não. Quem é que cabeceia? Chega bem. Acabou. Que jogo equilibrado. Tudo será resolvido na decisão por pênaltis. Acaba a prorrogação e o empate persiste. É hora da disputa por pênaltis. Que torcida, PVC. Eles merecem uma vitória aqui, hein? Ninguém vai poder reclamar da falta de apoio das arquibancadas, Prieto. Eles estão confiando muito na equipe. Mostrou muita confiança nesse pênalti. Defesa impossível do goleiro. Esse está inspirado. Chute muito torto. O técnico dá uma bronca lá do banco. Está autorizado. Vai sair a cobrança. Pegou bem na bola. Ele deslocou o goleiro e bateu no outro do canto. Boa cobrança. Grande defesa. Precisou se esforçar muito o goleiro. Para fora. Ele defendeu. Seus companheiros comemoram. Que pressão. Ele precisa marcar para manter seu time na disputa. Pegou bem na bola. É só marcar e correr para o abraço. Muita expectativa para esta cobrança. Acabou e eles ganharam o jogo. O treinador só pode ter elogios no vestiário. E aí E aí E aí